Oi, gente. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Bom dia pra você que exigia, boa tarde pra quem é de tarde e boa noite pra quem é de noite. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar se Deus quiser e, aliás, querer. Tem gente que não gosta dessa saudação, gente, mas pra mim é uma saudação muito linda, sabe? E eu simplesmente adoro, né? E vamos lá as nossas resenhas e muitas delongas. Gente, ontem fiz um vídeo falando sobre a Sueli P.D.N.E., acho que é isso, sobre ela. E no vídeo, ao meu ver, gente, eu não falei nada demais, nada demais, sabe? Só falei só a verdade, mas só porque a verdade às vezes dói, né? E ela, gente, simplesmente mandou as adoradoras virem atacarem a mim e as nossas inscritas. E depois falou o nome do nosso canal lá no Instagram, deu o pitch, né, gente? Coisa de Mulheres Equilibradas. Aí falou, não vão no canal dela. Claro, gente, que ela tava divulgando o nosso canal pras pessoas virem aqui atacar. E quando foi hoje, ela tava agradecendo as amigas, né, as inscritas dela, como ela chama amigas. Mas ali que nada, gente, é só encheção de linguiça. O que ela visa é só o dinheiro mesmo. É agradecendo por ter vindo aqui, garantiu meu décimo terceiro. E deixa eu te perguntar uma coisa, Sueli. Será que você também não recebe décimo terceiro do YouTube? Você sim vive do YouTube. Você sim. Diz que tem loja online, mas eu acho que isso aí só é pra enchimento de linguiça mesmo, tá? Dinheiro do YouTube é muito bom. Não vou ser hipócrita. Claro que é, gente. Todo dinheiro que entra é bem-vindo. Eu nunca deixei de vender as minhas coisas. Nunca. E outra coisa, eu já vivia antes do YouTube. E vivia muito bem. Graças a Deus. Dinheiro do YouTube ajuda? Sim. E muito, tá? Pois é, gente. Falou um monte de barbaridade. A mulher simplesmente surtou no Instagram. E lembrando que eu sou bloqueada lá no... É, no Instagram dela, gente. A mulher tão covardona, né, que bloqueia. É, aquelas pessoas cheias de mimimi, aquelas pessoas com... É, como a gente chama? Pessoas cascas de ovo? Que não podem falarem no nome dela? E ainda foi dizer que tava sem paciência comigo. Meu amor, você acha que eu tô preocupada se você tá com paciência comigo? Ou não? Me poupe, nos poupe. E se poupe, dê minha opinião sim, tá? E qual é a grávida, gente? Que em sã consciência vai se meter lá no Braz, em São Paulo? Me digam, gente. Me expliquem. Do eu que eu falei? Porque é verdade, tá? Porque é verdade. E outra coisa, Sueli. Eu te desafio, tá? Te desafio. Sabe por quê? Porque você falou que eu estava sendo processada. Pois então, pronto. Eu te desafio. Trazer o nome do processo, tá? O nome do processo onde você, segundo você, eu estou sendo processada. Traga o nome do advogado. E o número, gente, daquele negócio que a gente... Eu esqueci. Que todo advogado tem, quando ele entra com um processo, ou ele quer se identificar pra você, ele tem que te dar esse número pra você poder pesquisar, pra você saber se realmente é advogado de verdade. Pronto, né? Pronto. Eu te desafio a fazer isso. Mas não tem que mentir, não, tá? Não tem que trazer papel falso, não. Tem que ser um papel que a gente procure na internet, ou procure na comarca, qualquer coisa assim, que esteja correndo esse processo, tá bom? Então, eu te desafio você fazer isso. Você falou que eu estou sendo processada. Então, agora, você tem que trazer isso pra mim, pra mostrar pra gente, né? E não esqueça, viu? O número do processo, tá? Tem que trazer o número do processo corretinho, tá bom? Sem faltar nada. Gente, ontem foi uma baderna, as adoradoras dela entraram aqui, me xingaram, xingaram nossas escritas. Mas só porque eu bloqueei, claro que eu bloqueei, eu vou aceitar que alguém xingue vocês, ou diga alguma coisa com vocês, como elas estavam falando, de maneira nenhuma, gente. Jamais eu vou permitir que ninguém maltrate os nossos escritos. Se você pensa que me humilhou naqueles stories, de maneira nenhuma, tá bom? O que vem de baixo não me atinge. E você se diz evangélica, mas qual evangélica que faz aquele tipo de coisa no Instagram? Eu não me vitimizo, você sim. Dá aquele espiti pras pessoas ficarem com pena de você, né? Ah, meu Deus, coitada de você. Você precisa, sabe de quê? De um psicólogo, né? De um psicólogo. Gente, como você, não era nem pra mim estar dando ênfase aqui no nosso canal. De maneira nenhuma. Ai, me chamando de invejosa, não. Não tenho inveja de ninguém, de maneira nenhuma. Tá bom? Não sou eu que tenho inveja da Lidiane, não. De maneira nenhuma, tá? Não sou eu que comprei a banheira parecida com a dela, não. Agora, tudo enquanto vai colocar a gravidez. Ai, tá igual a família jeito louco de ser, né, gente? Vocês lembram que a Anne falava que qualquer coisa não podia passar nervoso? Vocês lembram? A outra tá desse jeito. Mas, pelo menos, a Anne é mais equilibrada do que ela, né? Porque a Sueli é totalmente desequilibrada, gente. Ela parece que é uma menina mimada, sabe? Uma pessoa que não cresceu. É extremamente narcisista. Debochada, demais. Muito debochada. Se vocês viram os stories dela no Instagram, gente, comenta aqui nos comentários, tá bom? Aí você pergunta, Mica, mas tu não se importa com o que ela falou? Por que que você tem que abrir um vídeo pra falar dela de novo, gente? Porque eu achei necessário fazer isso, tá? Como eu falei, ela não merece ir resenha no nosso canal. Mas é porque a mulher tá se achando demais. Tá se achando, assim, o último pacote do biscoito. E ainda fala em décimo terceiro pra mim. Não sou nem ela que vive as cursos do YouTube. Ela e o marido dela, né? Porque, graças a Deus, eu sempre vendi minhas coisas. Sempre vivi bem. Sempre tive o que eu quis. Como eu falei pra vocês antes, dinheiro do YouTube é muito bom, sim. Mas tem que ser uma renda secundária, gente. Não pode ser a renda principal. Por quê? Porque o YouTube é hoje e amanhã, talvez, né? E quem é pé no chão sabe disso. Aí vocês me perguntam, Mica, como foi que tu vê essas histórias? Gente, as meninas me mandaram, as amigas que eu tenho, as queridas que eu tenho lá no Instagram, que me mandam tudo, 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 tudo. As meninas gravaram o vídeo e mandaram pra mim. Gente, o desespero daquela mulher não é normal. Depois do desespero vem o deboche. Não pode tocar? Será que você é intocável? Você se acha melhor do que todo mundo? E cadê a evangélica que manda atacar os outros, né? E outra coisa, voltando a dizer, eu não falei nada demais. Só falei a verdade. A pessoa tá grávida e vive batendo perna pra cima e pra baixo. Ah, e outra coisa. Tem pessoas dizendo aí que ela tá com cinco meses de grávida. Tá não, gente. Parece que vai fazer quatro meses, né? Mas é isso, gente. E outra, não desejei mal a ela. Eu apenas alertei. Agora, o problema dela, né, gente? Gente, eu vou terminar aqui esse vídeo, tá bom? Não sei se eu esqueci de falar alguma coisa. Como eu falei pra vocês, às vezes eu faço um vídeo, faço um áudio. E esqueço. Esqueço. Quando eu termino de fazer, eu esqueço. Aí esqueço. Meu Deus, esqueci de falar isso. Mas qualquer coisa, gente, eu faço uma live pra gente conversar mais um pouquinho, tá bom? Depois desse vídeo, vamos esperar o piti que ela vai dar, né? Vamos esperar o desequilíbrio. Porque ela ali, ela é totalmente desequilibrada, né, gente? A mulher, quando é equilibrada, quando tem equilíbrio, é totalmente diferente. E outra coisa. Quer fazer tudo, mostrar na internet, ficar poderosa, né, querida? Mas, na verdade, não é. É só uma pessoa que é altamente desequilibrada, que se acha muita coisa porque tem mais de 100 mil inscritos, né? Ah, me poupe, querida. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, tá bom?